Estevam partiu, levou para o pé canhoto, bateu dali também, golaço! GOLAÇO! Da joia do menino, 17 anos, Estevam do Palmeiras! Aos 16 minutos, o Palmeiras amplia, faz 3x0, gol de gente grande! Partiu para cima, é a característica dele! Deixa para trás a marcação, emenda de pé canhoto, manda lá na gaveta, onde é impossível pegar! Estevam de canhota, 3 para o Palmeiras, 0 para o Atlético! Um lindo gol do Estevam, olha a joia aparecendo, olha o talento nascendo! Então brilha, Estevam! Palmeiras 3x0! E é isso, Rogério, a gente falava do segundo, já vamos falar do terceiro, o segundo é de pênalti, mas o terceiro é um golaço absurdo, vai lá, Pedro! Clima muito quente aqui, um torcedor do Atlético...